Fala amigos, tudo bem com vocês? Chegamos o verão e esse é o momento que todo produtor de hortaliças sofre demais, principalmente quem planta no cultivo convencional, que planta no solo. Porém, é o momento que todo produtor tem de ganhar um pouco de dinheiro, já que o consumo de hortaliças cresce demais devido ao calor e a produção cai devido ao calor também, porque fica muito mais difícil produzir, uma vez que as verduras não suportam o calor extremo. Porém, eu quero mostrar para vocês hoje a qualidade da nossa produção aqui no canteiro de areia e falar um pouquinho para vocês sobre isso. Temos o canteiro todo fechado com alface de qualidade, uma alface que podemos mandar em um único pé. Geralmente, quando plantamos na hidroponia no NFT, temos que colocar dois na embalagem, porque ele acaba não crescendo tão bem e aí para alcançar o peso necessário para o mercado colocamos dois. Mas aqui na areia não há essa necessidade, uma vez que os pés crescem muito. Porém, no NFT, geralmente é plantado de 25 em 25. Mas aqui no meu caso, eu planto de 30 em 30. Quanto mais espaçado nós deixarmos um pé de alface do outro ou uma planta da outra, mais grande ela vai ficar, porque ela não vai competir com o sol, com as outras plantas que estão ao lado dela. Deixando espaço para que ela cresça, ela vai crescer e ficar bem bonita. Quando nós mandamos de um único pé, nós conseguimos economizar a semente, ou economizar a muda, e isso já é uma grande vantagem. No final, nós economizamos até o adubo, mandando somente um pé. Olha também a qualidade dessa cebolinha plantada na areia. Poucos dias plantada e ela está crescendo demais, ficando a coisa mais linda. Lembrando que aqui nós não temos estufa, trabalhamos em campo aberto. Essa é mais uma vantagem do cultivo na areia. Economizamos com casa de cultivo, que é uma das coisas mais caras para quem quer fazer uma produção em hidroponia, que geralmente é um cultivo protegido. As nossas plantas estão a sol pleno. Dá uma olhadinha nesse sol, pessoal. Como todos nós sabemos, toda planta, ela precisa de sol. Ela precisa de sol para fotossíntese. Fotossíntese é o sol que fornece grande parte da energia que a planta consome. Muitas pessoas podem pensar que a nutrição da planta vem apenas pela adubação que ela absorve pela raiz. Porém, não é assim que funciona. A maior parte da energia que a planta consome vem da fotossíntese, vem do que ela tira da atmosfera e não da raiz. Por isso que quando cultivamos a planta a sol pleno, sem sombrite, sem filme plástico, a nossa planta vem com muito vigor, ela cresce muito e fica com uma consistência muito boa. Muita gente que trabalha com verduras processadas, aquelas que o pessoal lava para entregar, não gostam de pegar produtos hidropônicos. Porque geralmente a hidroponia, a planta fica com a folha mais mole devido a falta de sol, a diminuição do sol. Porque o filme plástico, geralmente, ele tira um pouco do sol. Geralmente ele tira em torno de 20% o filme plástico. E a pessoa ainda usa o sombrite de mais 50%. Então você acaba tirando quase 70% da irradiação solar da planta. O que torna a folha dela com uma consistência um pouco mais mole e mais fácil de quebrar. E ela não suporta muito o transporte. Então a hidroponia acaba perdendo esse mercado de verdura processada por esse motivo. Porém aqui na areia não temos esse problema. Uma vez que a planta é semelhante a planta cultivada no solo. Ela fica idêntica a planta que foi cultivada no solo. Porém com todas as vantagens da hidroponia. Ou seja, toda a nutrição. Dessa forma a planta cresce muito rápido e cresce com muito vigor. Evitando assim inúmeras doenças. Pois uma planta bem nutrida ela vai adoecer menos. Ela tem um sistema de defesa que vai protegê-la contra doenças. Seja elas fungos, bactérias ou insetos que podem atacar essa planta. Uma outra vantagem do cultivo na areia com relação ao cultivo no NFT. São as raízes das plantas. Pois aqui nós temos a raiz que fica enterrada em um solo. Que é bem drenado. Um solo que não fica encharcado. Porém ele tem umidade. Se você pegar a areia fica no formato que você fez. Ou seja, ela tem uma boa umidade. Porém ela não está encharcada. Por outro lado a raiz está guardada aqui dentro. E ela não sofre nenhuma ação da atmosfera. Dessa forma nós não temos esse meio aqui. Esse ar atmosférico com todo o calor. Em contato diretamente com as raízes. As raízes estão guardadinhas aqui dentro da areia. Dessa forma evita muito aparecimento de fungos e bactérias. E também a areia ela fica bem mais fresca aqui na parte de baixo. Muita gente pode pensar que quando o sol esquentar aqui. Essa areia vai esquentar demais. Vai cozinhar as plantas. Não é bem assim que funciona. Por que? Quando a planta está nessa fase aqui. A gente plantou ontem essas mudinhas aqui. Então realmente a areia esquenta bastante na parte de cima. Porém só ali uns 2, 3 centímetros. Lá embaixo ela já está um pouquinho mais fria. Não esquenta tanto assim. Mas quando a planta cresce e ela fecha ali o canteiro dessa forma. O canteiro todinho fica sombreado. E não temos assim aquecimento nenhum. Cria um microclima ali na região do caulo e das raízes. Muito propício para a planta. Diferente do NFT em que a planta fica o tempo todo com a raiz exposta ao clima ambiente. Ao ambiente da estufa, ao ambiente ali que você está trabalhando. E dessa forma aparecem muitas doenças fúngicas. E o apodrecimento das raízes. O que não acontece aqui no cultivo de areia. Mas aqui nós não estamos livres de todas as doenças. Por isso temos que ficar ligados com a questão da irrigação. Uma vez que nós temos as plantas fechadas o canteiro dessa forma. Se nós mantemos uma irrigação muito alta durante o dia. Essa planta ela vai sofrer com doenças fúngicas e bactérias. Como é o caso da ervinha. Ou que o pessoal chama de talo oco. Podridão do talo. Como vocês podem ver. Eu tenho uma areia aqui. Que ela está úmida. Porém ela não está encharcada. É assim que o nosso canteiro tem que ficar. Você tem que moldar a areia na mão. Ela não pode estar seca demais. De uma forma que ela não fique da forma que você deixou assim. Mas ela também não pode estar muito mole. Muito cheia de água. Porque uma alta umidade aqui no caule da planta. Vai proporcionar o aparecimento de fungos e bactérias. E é o que a gente não quer. Como vocês podem ver aqui. Nós não temos nenhum tipo de fungo e bactéria no nosso canteiro. Não temos nenhum pé que está murcho. Ou que está doente devido a isso. Só para você ter uma ideia. Dá uma olhadinha nesse pé de mamão que eu tenho aqui no quintal. Como ele está murcho devido ao sol. Hoje está um dia terrivelmente quente. Olha só o meu alface do NFT. Aquele que nós plantamos aqui no cano. Olha pessoal. Como ele está murcho devido ao sol. A alta temperatura. Toda vez que a planta murcha desse jeito aqui. Ela está deixando de crescer. Porque ela está sofrendo devido a temperatura. Dá uma olhadinha nesse pé de alface. E olha o quanto a folha transpira. Você consegue ver aqui. Eu não sei se eu consigo mostrar no vídeo. Mas ela está cheia de gotinhas de água na folha. Isso daqui é como se fosse uma transpiração da planta. Devido a alta temperatura. E olha só pessoal. O meu canteiro na areia. Dá uma olhada como a planta está bem mais vigorada. Não temos folhas caídas. Apesar de nós termos planta transpirando também. Ela não está caída. A folha está dura. Firme. Por que? A areia ela cria um microclima. Perto das raízes. Na base do caule ali da planta. E fica uma temperatura mais agradável para a planta. Na parte de baixo nós temos sombra. Se nós pegarmos aqui. Debaixo da planta. Umidade e sombra. A planta está praticamente molhada aqui. Apesar de nós termos aqui um calor extremo. Um sol extremo. Que nem a gente, nem nós conseguimos ficar trabalhando aqui. Temos que ficar na sombra. Porque a gente não aguenta trabalhar no sol tão quente. E ainda assim a planta consegue suportar esse calor. Esse clima hostil que nós temos no verão. Aqui nessa parte temos mais canteiros. Que estão sendo construídos agora. Tenho aqui já seis canteiros. Porém, teremos canteiros de uma ponta a outra do terreno. Aqui já temos canteiros funcionando. Aqui plantamos almeirão. Uma coisa muito interessante. É que o almeirão no NFT eu não tive sucesso. Toda vez que eu plantei ele no NFT. Ele não ficou bom. Ele ficou duro. Ele ficou de uma forma que é praticamente impossível de consumir. Já na areia ele cresce como cultivo do solo. Ele cresce muito bem. Por isso toda essa parte aqui. Estamos fazendo o plantio de almeirão. Provando que na areia podemos plantar qualquer tipo de cultura. E por que eu resolvi fazer os canteiros no chão? Ao invés de fazer o canteiro suspenso como o pessoal. Porque eu diminuo muito o custo. Aqui eu consigo diminuir praticamente 50%. Eu só vou utilizar a areia e o plástico. E as lajotas aqui das laterais. Mas essas lajotas poderiam ser substituídas por alguma outra coisa. Tábuas, por exemplo, madeira. Mas eu escolhi a lajota por ser mais durável. Fica uma coisa bem melhor. Já no canteiro suspenso eu teria o trabalho de construir os pés e usar o telhão. Que aqui é muito caro. Está na faixa aí de R$90 cada folha de telha. Agora imagina você um canteiro desse aqui. Nesse caso com 12 metros. Quantas telhas eu utilizaria para fazer 6 canteiros? Aqui temos a desvantagem de ficarmos agachados. É uma coisa que realmente é um pouco mais ruim. Porém quem planta no solo a vida inteira sempre trabalhou assim. O NFT é um luxo que quem planta na hidroponia tem. Porém nós sabemos que o custo é uma coisa que a gente leva muito em conta. Uma vez que montar uma estrutura dessa não fica muito barato. Então você tirar todo esse dinheiro de uma vez para montar canteiros. Dessa forma aqui fica muito mais em conta. E você consegue montar mais canteiros mais rápido. Do que você estivesse ali montando o sistema de bancada suspensa. E a construção de todas essas bancas aqui. As bancas lá de cima estão no meu curso. Se você quiser aprender a fazer os canteiros dessa forma. Estou deixando na descrição o link do meu curso. O valor é muito em conta pessoal. É bem barato mesmo. E com relação ao que o valor que o pessoal anda cobrando. É um valor muito baixo. Além de você aprender a montar um sistema desse. É um sistema que recolhe o drenado. Nós não temos desperdício de água. E nem desperdício de adubo. Vem tudo aqui para a parte de baixo. E vai aqui para a nossa caixa. Essas telhas que vocês estão vendo aqui. É uma caixa d'água de 6 mil litros. Eu construí essa caixa aqui por menos de 400 reais. Se você for comprar pode pesquisar aí na sua região. Aqui na minha região. Uma caixa d'água dessa está na faixa de 3.500 a 4.000 reais. Eu fiz ela por 400 reais. E está gravado lá no meu curso. Se você quiser aprender essa caixa d'água também. É só acessar o link. E ir lá no meu curso que eu ensino passo a passo. Tanto da caixa, instalação das bombas. Construção da banca, manejo da produção, pragas e doenças. Tem tudo lá. E está gravado em forma de vídeo. Como aqui no YouTube. É como se você estivesse assistindo os vídeos aqui do YouTube. Porém está lá na plataforma do Hotmart. E por que eu resolvi fazer o curso lá ao invés de colocar aqui no YouTube? Uma que você ajuda o canal. E o valor não é tão alto assim. E outra que fica tudo em um lugar só. Aqui no canal eu posto vídeos de vários assuntos. Então o vídeo da areia ficaria meio que espalhado dentro do canal. E aí eu acabo recebendo um monte de mensagem de gente perguntando. Ah, mas isso aqui faz como? Isso aqui não sei o que. E aí eu tenho que dizer. Está no vídeo tal. Lá no curso não. Está tudo em um lugar só. Uma aula atrás da outra. E você assiste quando quiser. Você tem acesso a um ano desse curso. E você pode assistir como aqui no YouTube. É a mesma coisa. São vídeo-aulas igual aqui do YouTube. Lá eu mostro a instalação da bomba. Essa bomba aqui. A construção dos canteiros. Colocação das fitas. Tudo que você está vendo aqui tem lá no meu curso. É só você clicar no link que está aqui na descrição. Que você já vai direto lá para a página do Hotmart. Eu não construí o meu canteiro suspenso. Porém eu bolei para vocês uma forma de fazer um canteiro suspenso muito bom. E que vai durar para toda a vida. O pessoal tem construído de madeira os canteiros. Porém eu não gosto. É muito pesado a areia e a água. Ah, eu acho até perigoso. Então eu desenvolvi aqui uma forma para você fazer um pré-moldado. E construir aí o seu canteiro suspenso. Caso você queira fazer suspenso. Eu deixei também lá no meu curso. Eu mostro para vocês como fazer a forma. E como fazer esse pré-moldado para montar seu canteiro. Deixei até aqui as laterais para você apoiar a tábua. Tem o tamanho certinho de uma telha. Dessa telha ondulada. E o apoio para as tábuas. Fica tudo certinho. E com esse pré-moldado você terá um canteiro para a vida inteira. Se você quer ter uma produção como essa. Com qualidade e economia. Uma vez que lá no meu curso. Eu tento fazer com o máximo de economia. E dou várias dicas bem legais. Uma outra coisa. Que nós não perdemos nem uma gota de água. E nem uma gota de adubo nesse sistema. Tudo é recolhido. Tudo vai para a caixa. E tudo é reaproveitado. Clique aí no link. Acesse o meu curso. E bora assistir as aulas para montar o seu projeto. E se você tem alguma dúvida ou sugestão. Já deixa o seu comentário aí. Que eu respondo você. E se você gostou do vídeo. Já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.